A história é muito caseirinha, portanto, nós estávamos a fazer um doce de Natal, eu e a minha empregada lá em casa e tal, fizemos lá o recheio, gostamos muito do recheio, mas dissemos, isto aqui se calhar mudado, ficava bem, era com isto. E depois que tal pormos aqui e aquilo, até que surgiu o bolinho que nós pusemos na mesa, nos amigos e que toda a gente ficou fascinada. Então o que é que eu fiz? Fiz umas miniaturazinhas e mandei para a Feira de Valdecâmbra, Feira de Vinhos Verdes, que acontece sempre no mês de Abril, para acompanhar a prova do vinho, que nós temos uma quinta de vinhos verdes que se chama Portas da Tulha, que é em Sepelos, Valdecâmbra. E as pessoas gostaram tanto, 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 queriam comprar, nós não tínhamos para vender na altura, não é, só estávamos a oferecer na prova do vinho. Olha, com tantos elogios, comecei a desenvolver devagarinho umas encomendazinhas às vezes aos amigos e tal, pronto, olha, e cá estou eu a fazer um bocadinho disto. É um doce diferente, é um doce que não se consegue comer só o mundo. E isso é bom. O recheio é à base de ovos e amêndo, assim, portanto, como muitos outros doces portugueses, é à base de ovos e amêndo, mas depois tem os seus segredos e a sua confeção, que é isso que faz a diferença, penso eu. Um copinho de vinho Portas da Tulha, vinho verde, aliás, liga tão bem que foi precisamente aí que as pessoas gostaram muito e pedem, e pedem. Portanto, nós, quando estamos em algumas feiras, normalmente fazemos-nos acompanhar sempre com o vinho, não é, e, portanto, pedem-nos sempre nas feiras de gastronomia que tenhamos estado a participar.